Toma a segunda parte da nossa conversa, por acaso que tu faz parte das agências aqui no Cabrio de hoje? Agência de modelos precisais, não? Não. Por acaso, ainda não, não passou do dia. Agora, muito importante também não falar e saber identificar que as coisas que tu contribui para a nossa aceitação, porque muito importante esse processo de aceitação, que começa exatamente do que saber o que a gente acha que é bom mesmo. O que é que tem na boa é que tem como adope. Acho que essa parte é importante, identificar o foco do problema antes de saber a maneira que pode resolver. Exato. Mas infelizmente, não tem alguém que tu consegui identificar o foco. Acho que a Mônica tu conseguiu falar no Cozinha, mas sobre isso aqui com o psicólogo. Tem algo que é tão importante, que nunca pode fazer, que não gosta de fazer, muito dia principalmente, que ela quer ajudar na área da aceitação, que é a comparação. Comparação, sim. Não está vivendo a comparação com muita mulher. Nunca pode saber comparar a minha colíria, para a Mônica não tem duas origens diferentes, não tem histórico de vida diferente, não tem pensamentos diferentes. E nós somos duas pessoas diferentes. Mesmo que não fossem gêmeos, nunca pude comparar. Então, aquela comparação que eu ouvi, na que patamar que não está? Na que patamar que não está? Nesta, para hoje, não. Não tem que saber onde que não é de necessitar. Pois. Eu estou fazendo caceita. Nem é momento, nem é processo, nem é eu. Então, na hora que não tem mais atenção com nós mesmos, para não viver nós, para nós. E líquida entra o processo de autoconhecimento. Que é extremamente importante. Tem que nós tudo, tem nosso tempo. Exatamente. O trabalho que eu disse, dentro da minha mentoria, é que mulheres, no começo, não estão conchendo nossa cabeça. A morte que a concha nossa cabeça, está levando a compara com outras pessoas e compara, porque está deixando aceita nossa cabeça. Acho que isso também foi um processo de informação que não tem hoje em dia. Excesso de informação, de imagem. Não, estou concorda. Exatamente isso. Comparação. Agora, eu coloco o pai em cima com o Flávio naquela hora. Eu coloco o pai com outra mulher e o pai em outra mulher. Direitos sociais, hoje está fazendo, deixa eu fazer essa comparação aqui. Isso. Eu coloco o pai em outra mulher e coloco referências que são de boca cabeça, mas vou querer ser padrão, vou querer tomar atenção. E vou colocar a cabeça para pôr a boca cabeça e vou pôr na abaixo. É aquilo. E compara, o que está facilita. E não vou amar a boca cabeça. Mas não acredito também porquê. Você escolhe referências reais, porque às vezes também é bom pessoas ter certas referências para basear, para inspirar. Mas buscar referências reais, mulheres reais. Exatamente. Inspiração real. Exatamente. Só que infelizmente tudo coisa, por exemplo, publicidades normalmente estava de ver com o que é. É aquele mulher homem, pele liso, o olho perfeito, o cabelo perfeito, o corpo supostamente perfeito, que é aquele magrinho, musculoso, ou então mulher também tem que ser completamente desenhada. Na verdade, desenhar o nosso tudo não é. Nós tudo. Mas, por exemplo, até roupas. No trabalho de houve roupas, nunca tem... E, por exemplo, tem alguém que tem visto 2XS, mas tem alguém que tem visto 3XL. Então, diversidade também, em termos de compras, é uma coisa que acaba para dificultar. Mas é também o seu cultural, porque é diferente. A mim, pronto, já vive em lugares diferentes. A maneira que me enchente, quando eu vivo na Cuba, não tem nada a ver com a maneira que me enchente, quando eu vivo na Tenerife. É coisas completamente diferentes. É sociedade diferente. E que acaba para o jogo de forma diferente. Mas que ele bem deixa de ter o seu peso na minha, a partir do momento que... E eu falo, não, é assim, quem que gosta você, quem que gosta de paciência. E que ele é uma coisa que talvez, às vezes, tem pequenos momentos que não te deixe afetando, mas é uma forma de não trabalhar na pessoa para que afetar. É preciso também ter representatividade. Também. Assim, trabalhar de autoestima é bastante complicado. Às vezes, a gente pensa que é fácil, mas é que é fácil. Mas tem limite no que pode tomar também, que a gente acredita, mas no que pode tomar para nós bem. Às vezes, a gente pode estar num meio ambiente onde a gente favoreceu o que é lá. Então, é importante a gente fazer, é importante a gente fazer certas pessoas de lado também para isso. E a capacidade de filtrar. Porque na sociedade é bastante ruim. A gente, às vezes, a gente ajuda. E tem pessoas que a gente entender isso. Então, a gente pode tomar atitude para a gente, para a gente bem-estar. Que as lindas que é importante também. Sabe-se com o de meios, eu tenho vó. Exato. Eu, a doutora, também tem um certo pressão, que não me esteja trato, por exemplo, de cima de mulheres. Eu vejo, não te falar desse processo de aceitação. Não te falar, por exemplo, em... Eu tenho que amar boas imperfeições. Eu tenho que amar boas defeitos. Acho que, às vezes, essa pressão, eu tenho que amar, é teoforte, pão carga, teoforte, riba de mulheres. Não é amar. Porque, doutora, eu vou te amar boas imperfeições. Eu vou te amar boas... Eu aceito. Não é boas aceitadas. Sim, por isso que eu não te falei isso. Porque, senão, um monte de gênero, até fazemos mudanças no corpo. Porque eles não sabiam, com certeza, que, tipo, fazer uma cirurgia plástica, uma boca, até tem consequências. Mas, se não sabiam, não sabiam fazer uma coisa, se a muda, uma imperfeição, algo que eu gosto de mim. Com certeza, não está lá. Por isso, às vezes, é que é fácil, se uma bocava, ele fala... E, simplesmente, não é? Não é amar. É idade. Eu queria comentar, rapidamente, o que eu falo ali, que é algo tempestante mesmo. Botou-se num ponto fundamental, que é, ama-nos em perfeição. É que é bem-bem assim. Não. Tipo, não pode ter coisas na nossa que nunca gostam, o que não pode mudar. Se não pode mudar, o que é que causa nenhum desequilíbrio? Não pode fazer. Pessoas, às vezes, entendem isso. É que é pra morrer... Tem que respeitar quem é que crê muda. Exatamente. Você só faz... Eu tenho um exemplo. A mim gosta de pôr cabelo. Não gosto. E, quanto mais cumprir, o melhor. Gosta. É que significa que eu não tenho autoestima. Significa mesmo que eu não gosto de mim. Mas, por exemplo, na sociedade cabreana, mulher que gosta de pôr cabelo, vestar, mas sofre algum estigma. Pessoas podem pensar... Ah, é que eu gostaria de aceitar, é natural. Que tem nada a ver com isso. Aceita, tem nada a ver. Hoje, um boi de gostos assim, já tive cabelo, tudo cortado, como uma criança estava assim, mas ainda se senti bem comigo. Mora que ainda se senti bem comigo ainda faz. Isso significa que é uma boca... Uma boca gosta de pôr... É escravo de beleza. Uma boca gosta de pôr... Você encrava com as ditaduras de perfeição e também respeita quem é que crê muda. Exatamente. Você está fazendo o filho, às vezes... É só mudança. Sim, querido, que não tem nada por trás. É só mudança. É só um look. É só um look. É só um look. Eu gostaria de experimentar variados, tipo eu, como a quinta fica. A gente te costuma dizer que quanto mais bem vou te ver te sentir boa mesmo, mais satisfação te dói na hora quando fazes mudança. Porque vou te esconder nada. Não é porque me te escondem o cabelo, é porque me te sentem bonita. Então, eu te tenho outro prazer, inclusive. Exato. É isso, tem que prender o respeito. Exato. Já agora também, por falar uma coisa de discriminação que até existe também. Tem pessoas que, infelizmente, ainda hoje tentam fazer aquilo. Só que nunca aceitam aquilo. Porque, por exemplo, a partir de um momento em que uma pessoa fala gorda, eu vou tomá-la como uma ofensa. É capaz de ser uma ofensa. Mas, a partir da hora em que eu sofro gorda, e não tomá-la como uma forma, de maneira que ninguém, é capaz de ser uma ofensa para mim. Porque, assim, a mim, hoje, estou feliz de ser uma ofensa mais magra. Porque eu nunca gosto. Eu já tive muito menos peso do que aquele que eu tenho hoje. E nunca estou sentindo bem com a pessoa. Não é alguém que vai para a ginásia, vai inscrito, eles falam, não, de letras, mesmo que você sente aquilo, eu falo, nunca crê. Nunca crê. Nunca crê. Nunca crê bem, tonifica, mas nunca crê. Não é alguém que não serve, mas... Você é feliz com o bobo? Eu sou feliz com o bobo. Eu gosto, por exemplo, quando a pessoa se abraçando, eles sentem mais se abraçando alguém. Mas eu não gosto de estar assim. Eu gosto de estar em uma cadeira, e, sabe, não se ocupa aquele espaço, ele não ocupa nenhum espaço. Nunca está sentindo mal com a pessoa. Mas, da mesma forma, eu falo, e eu não devo sentindo mal porque eu sou magra, porque eu tenho cabelo curto, nem por causa de nada. Mas, às vezes, eu falo, não, porque eu vou com a todos, que é coisa que mais do mundo nem é vida. E, inicialmente, eu chorava, eu chegava para casa chateada, como era que era. Eu estive de bem para a escola, eles secundam os óculos, eles se chamam com a todos, inicialmente. Hoje, não. Hoje, eu falo, não, não tem um pato, não tem duas amas que bom, não está conseguindo ter um dono. Então, é assim, que a discriminação e a ofensa acaba a patigar na boa, de maneira que o bobo recebeu. Não estou achando que é isso também, também, do facto de que é importante conhecer a boa pessoa. Isso. Fazer um autoconhecimento forte. Porque, assim, quando as pessoas chegam na boa a dizer, boi, tal, que está afetado porque o bobo sabe o que é boi. Agora, com a boa-te meio perdida, a boca se vê onde é que o bobo te enquadra. Exato. Assim, assim, a pessoa acha que tem mais poder sobre o bobo. E acho que isso te afetou mais na adolescência, que o bobo fica mais afetado com isso. Para que o bobo tenha uma certa maturidade. Nem sempre. Depende do momento que o bobo está vivo. A adolescência é o único fator que acaba para ajudar mais. Mas tem pessoas que, mesmo na fase adulta, acabam para sofrer mais com isso. É uma única que você está falando, independência do parceiro, independência da fase de vida que não está. Porque nem sempre tem um adolescente que é super bem resolvido, mas que depois, independência do momento que você vive na fase adulta, pode afetá-lo de uma forma ou outra. Mas tem pessoas que, por exemplo, às vezes a gente brinca, tenta falar assim, não se crê, perde a guerra, comia e vira, não é mesmo. Fala um bobo é feio. Não podia perder o argumento. Não é alguém que não está na banda de cá, mas às vezes ela fala, não, o bobo é convencido. Eu falo, não, o bobo é convencido. Ela não sabe o que é minha. Exatamente. É fundamental. Qualquer alguém, às vezes, ela fala assim, não, o bobo é feio. Não tem nenhum chate. Não tem... Por que não? Simplesmente não sabe o que é feio. Eu falo, é alguém que não está cor da bonita, não tem dedo bonita, não tem medo íntima e bonita. Nunca te deixa, as outras falam, não, o bobo é convencido. Ela fala, não. É convencido. Eu acho que eu sou acostumada com alguém que tem autoconfiança. Exatamente. Às vezes, me dá dizer que tem alturas, por exemplo, uma pessoa que está chegando a boa, acho que pessoas que estão preparando para alguém segura assim. Não, não precisa. Porque pessoas que estão chegando a boa, se eu vou reparar com detalhes mínimos de dia a dia. Oi, mano, eu vou estar. É modo de se eu te esperar, eu vou dizer mais ou menos. Também. Como eu vou dizer, está ótimo. É modo de se te dar um baque, tipo, acho que a gente se bem maneira que a gente continuar com a conversa. Não estou falando isso sempre. É verdade. A mídia se costuma falar, mas eu vou sempre ver, eu vou sempre te rir. Não estou falando hoje. Sim, tem momentos que você está chateada, tem momentos que você está triste, mas, minha avó estava falando, tudo que você tem salário positivo. Até que as coisas amarradas, o que está acontecendo com o bobo, está conseguindo ter, pelo menos, o aprendizado. Então, aquilo é um positivo que você está dizendo. Às vezes, eu costumo falar, mas ninguém tem, eu vou dizer que tem uma área de treino positivo. Não dá para não ter pensado quando eu falo, Tem tempo. Tem um cozinho. E, às vezes, o bobo é todo dia longe, mas eu tenho um gelo depois. E, porque, se é que serve para o bobo mesmo, logo naquele momento, também serve para o bobo transmitir para outras pessoas. E lá está a parte positiva de você. Então, depende de você. Vou fazer um comentário a pouco, se é mais na fase de adolescência. Mas não, se é maquilitar, o crioulo está dentro de alguém, que é alguém. Mas hoje, as mulheres lá também, que aparecem muito bem, resolvidas, bonitas mesmo, maravilhosas, basofas, elegantes, mas dentro desse, essas autoestimas são na zero. São na zero. Não, já convivei. A maioria de mulheres, já convivei. Muitas pessoas estão rodeadas. Tanto que vivem ali, como no estrangeiro, tem autoestima muito, muito, muito baixa. E a maioria, no decorrer de sua infância, algo que aconteça, ou então alguma experiência mal que teve nesse relacionamento. Exatamente. Autoestima muito baixa. Então, tudo que usa dentro de nós, que não é esse trabalho. Exatamente isso. Até uns dias atrás, já teve um pronúncia na minha Insta, um falou o seguinte, nunca sabia se às vezes a mulher está falando de empoderamento feminino, só para hoje em dia ganhar like, porque não sabia que esse assunto ligue nem assim, só tinha uma mulher para ver outros vídeos. Nunca sabia se você fala que ela só pode ganhar seguidor, ou se realmente a mulher só quer empoderar a mulher. Porque no bairro em shopping, dizia que todo dia a mulher está com make-up. Sim, claro. todo dia. Então, minha namorada decidiu ir ao shopping, comprar umas coisas. Minha amiga aparece, só que uma amiga de meu, de muito tempo. Aquela amiga de meu, que eu nem sabia se devia falar que ele ia. Depois foi outra. Eu falei assim, mas, você está feia. Nunca sabia se era para brincar ou algo do tipo. Eu falei, você está feia. Eu falei, nossa, naquele momento eu fiquei sem reação. Mas, o que ele afetou, afetou, ele afetou, ele pende, ele morre, ele morre, ele morre. Eu não sabia, porque eu também sofri um monte de alteração, não sabia como está gerando. E você vê que a mulher está tudo ok. Por isso, para mim, hoje em dia, nada é catabolando. Por isso que é importante. Isso é importante. Imagina ser um sol, ataca, um psicológico, aturbou. Imagina um grávida, você não faz, é mais sensível da vida. É coisa que está marcou para a vida inteira. Por exemplo, a minha irmã se está falando, as minhas ideias, 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 o que é psicológico, mas, ainda não tem isso comigo. Então, a minha espécie é uma dieta magra. Imagina se é um aligém, catacidadマs, nem mais fraco. Não, e a minha adolescência inteira, sempre fica com ela, por exemplo, nunca da bestiaba, com roupa curta, era só calça, é coprida, era manga, tudo, tudo, Por isso que infreca, também ganha maturidade, O começo está liberta disso, e ele liberta a turma mesmo, então é na speed, então é uma pessoa magra. E bonita. A não falar do processo de aceitação, a importância de se sentir segura, bonita. Não se sentir bonita todo dia, que tem aqueles dias que não tem a gente bem. Não, a vida não. E está tudo bem. E está tudo bem, exatamente. É importante uma pessoa pensar que eu vou te sentir todo dia. Não, tem dias que nem uma roupa tu fica ao direito, nem um penteoto que tu fica ao direito. Bota brinca, telemóvel frontal, meu Deus. Sim, amiga, o que está acontecendo mesmo? Tem dias que bota levantar. Bota levantar que nada fica bem. Nada que muda, mas bota sintonas, hormonas, desprezo. Ele nunca está partilhando com o companheiro. Ele fica sentindo, sentindo, sentindo. Bota passa, bota pensa, me sou o outro. Será que sou mim? Então, por isso que bota não falando isso, para mulheres lá em casa saber, mas está tudo bem. Tem dias que não te sentir embaixo também. A menina precisa falar de eu disso nas minhas stories. A menina fala de eu disso. Da nossa menina, hoje no Sinti Feia, cria um maspinho de sinhos. A menina está falando. A menina está falando. A menina está dizendo que não está num dia não. A menina está dizendo que não está num dia não. De Bruna Marquezine. Acho que não está numa coisa. Nós mulheres não têm direito de ser feias. É, não têm direito de ser feias. Exatamente. Mas acho que a diferença entre ser feia e sentir feia. Porque ser feia é o quê? Na casa está largada, mas pronto. Mas tem que ver que o senhor está sentindo feia. Exatamente. E não tem nada que eu vou fazer para ajudar. Mas está tudo bem. Então é bom que você está bem independente. Porque assim, não tive, mês passado, um desfile na água. E não é de antes, sem um espinho ali sempre. Não foi. Nem é como ali que o cabelo está tapa. É com nada. Não viram fã. Eu não sei que não servem fãs. Falei, não vou ter que ir todo. A maquiagem para a segunda. Eu falei, não. A hora de trofou tanto vira para aquele lado ali. Mas tem alguém. Tem alguém que já estava preocupado. Não. Mó que você está bem tapa. Mó que você está bem desfile. A pessoa falou, não. Estou trofou tanto daquele outro lado. E está tudo bem. Está tudo bem. É isso. Está tudo bem. É aceita aquilo que não tem. Hoje em dia não tem mais pessoas. Por exemplo, o Siles. Até representa mesmo. Um influencer. Um modelo. Muito bom. Mó que isso pode contribuir. Isso pode contribuir para esse desafio. É sim. Está contribuindo. Está ajudando bastante. Por quê? Estou bem. Estou chamando. E a pessoa nunca ter um sucesso por causa disso. Ou é menos por causa disso. A sociedade está fazendo pensar aquilo. Então nós normalmente. Como um ser social que não é. Não estou dizendo que é uma pessoa famosa. Não está compara com os outros. Então antes os famosos eram como? Magros. Rebeltos. Cabelo perfeito. E maravilhosos. Então o fato de não ter pessoas famosas. Pessoas da desfila. Influencers. Que é. Modernos. Falei assim. É fantástico. E está ajudando. Tchau de hoje. Mas não. Nosso tudo é bonito. E se ele é bonito. Por que para mim não? Porque a comparação. Às vezes pode ser má. Mas muitas vezes também é boa. É uma coisa de seguir pessoas reais. E lá está. Pessoas reais. Por exemplo. Não estou falando nosso. Porque tudo. Cabo Verdeano. Sempre. Cria toda. Novelas brasileiras. Não estou muito lembrada. A primeira vez que me veio a Brasília. Cheguei no aeroporto. Não fazia. Onde que as pessoas novelas? Não fazia. Não fazia. Onde que as pessoas novelas? Não fazia. Onde que as pessoas novelas? Não fazia. Não fazia. Acabou de ser. Depois que o Botebio começa a ganhar consciência. E hoje não. Que as pessoas estão a escolher. De acordo com um padrão. É verdade. Então a gente diz. Onde que as pessoas negras começaram a aparecer na novela. De uma forma de. como atores principais, gordo se começa a ter pessoas com aumento de peso porque uma das vezes ela fala não, eu estou falando alguém gordo. O fato de ser gordo cair, ofensa. É uma forma de ser. 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 A amiga gostaria de ser branca. Embora tem alguém que já se costuma falar não, é uma boa branquinha. Não, não. O cabelo é mais fino. O cabelo é mais fino. Então a gente também diz um bocó. O preto é preto. O preto é lindo. Mais de um pausa.